Olá, eu sou a Bel de Farias, bem-vindo ao nosso Revidcast, o podcast da Revid. Aqui você vai saber tudo o que aconteceu de mais importante na última semana. Olá, eu sou o Murilo Pinheiro. Vamos começar com as notícias sobre a pandemia que parece que, enfim, está chegando ao seu final. Ribeirão Preto registrou mais seis mortes e 89 casos de covid-19. Os dados compartilhados na segunda-feira, dia 28 de fevereiro, correspondem aos resultados de exames divulgados até o dia 25. Segundo o Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal da Saúde, Desde o início da pandemia, a cidade acumula 145.688 casos da doença e 3.245 mortes. Os óbitos confirmados pelo Boletim ocorreram entre os dias 22 e 25 de fevereiro. A ocupação nos leitos das unidades de terapia intensiva, UTIs COVID-19, em Ribeirão Preto, estava em 72%, Segundo a atualização da plataforma Leitos COVID, do dia 28 de fevereiro. Os leitos de enfermaria registravam 54% de ocupação. Murilo, parece que agora chegamos realmente ao fim da pandemia. Já está se falando até em mudar a categoria de pandemia para uma endemia. Isso é um bom sinal de que a vida agora vai voltar ao normal, né? A sensação que a gente tem andando na rua é essa, né? De que as coisas estão voltando ao normal. Porém, quando se olha, por exemplo, para aquele número de mortos no país, né? Que ontem bateu a trágica morte, a trágico índice de 650 mil pessoas, a gente vê que a média de óbitos ainda está muito elevada, né? Nós estamos aí com cerca de 600 pessoas morrendo no Brasil. E em Ribeirão Preto, os óbitos também continuam, né? Há uma expectativa de que realmente esses números diminuam ainda mais para que, enfim, a gente possa voltar à normalidade. E o governador do estado também acho que já estuda uma medida para, num futuro próximo, fazer a retirada das máscaras. Pois é, segundo os especialistas, a Ômicron, que teria vindo com toda a força, também está descendo com a mesma força. Então, esperar que não tenha nenhuma outra variante aí à espreita, né? Revite. Um temporal com ventania atingiu Ribeirão Preto por volta das 16 horas do sábado, dia 26 de fevereiro, e resultou em árvores caídas por ruas e avenidas, além de alagamentos em alguns pontos da cidade. Moradores do Jardim Botânico, um dos bairros afetados pela chuva, ficaram impressionados com os estragos e a mudança de tempo repentina. De acordo com o Corpo de Bombeiros, apesar dos grandes impactos deixados após a tempestade, não houve feridos. A Rodonaves arrecadou doações de cestas básicas, kits de higiene e limpeza, além do kit dormitório para ajudar as vítimas das chuvas no Brasil. No início de janeiro, a empresa enviou duas carretas com aproximadamente mil cestas básicas e outros donativos arrecadados para pessoas desabrigadas no sul da Bahia. Agora, a companhia vai destinar as doações à população de Minas Gerais. Todas as unidades da empresa, espalhadas em mais de 200 localidades brasileiras, funcionaram até 28 de fevereiro como ponto de arrecadação. A campanha ganhou um reforço em parceria com a Organização Voluntários do Sertão de Ribeirão Preto. Uma boa iniciativa, né, Murilo? Seria muito bom se outras empresas se engajassem em uma campanha como essa. A Rodonaves já tem até um histórico de participar de várias campanhas de ajuda e a empresa também tem uma coisa que é fundamental nesses dias de hoje, ainda mais num país grande como o nosso. que é essa logística, né, de possuir caminhões e sedes espalhadas por todo o território nacional. Isso, evidentemente, ajuda bastante, mas é claro, né, a empresa tomou a iniciativa de fazer essa arrecadação e se outras empresas fizerem o mesmo, será muito bom, porque a gente tem aí uma série de consequências, né, desastres naturais, enfim, sempre tem alguém que está precisando de ajuda. O Serviço de Verificação de Óbito do Interior de Ribeirão Preto teve suas atividades paralisadas devido à falta de médicos patologistas e técnicos causado pelo surto de síndrome gripal. A situação repercutiu na Câmara Municipal dos Vereadores e o vereador Linco Fernandes encaminhou um ofício ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Segundo o parlamentar, providências urgentes precisam ser tomadas para que o atendimento não seja afetado e famílias poupadas de um sofrimento ainda maior. Após uma semana do ofício enviado, o Ministério Público abriu um inquérito civil a fim de apurar a situação atual e para que o Serviço de Verificação de Óbitos da USP e a USP prestem esclarecimentos, assim como soluções. Procuradas pela reportagem, a Reitoria da USP informou que tem estudado alternativas para a situação. Pois é, uma situação complicada para quem está passando por um momento de dor e perdeu o seu ente querido e ter que ficar esperando. E é uma história que vem se prolongando já faz um tempo. Mais do que na hora das autoridades tomarem uma posição, né Murilo? Uma cidade do porte Ribeirão Preto, no Estado de São Paulo, dizer que não tem médico-legistas é um fim da picada. Se isso acontecesse em qualquer outro lugar lá distante do país, nem assim seria tolerável. Agora, aqui em Ribeirão Preto, as pessoas, além de perderem algum familiar por alguma circunstância da vida, ainda tem que passar por essa situação de não ter médico, ficar esperando segunda-feira, dois, três dias. Realmente é inaceitável que uma cidade desse tamanho, que um Estado com essa riqueza, tenha um problema tão crônico numa situação tão emergencial como essa. Ainda na política, a vereadora Duda Hidalgo, do PT, alega ter recebido uma ameaça de morte através do seu e-mail institucional da Câmara Municipal dos Vereadores de Ribeirão Preto, na segunda-feira, dia 21 de fevereiro. Durante a sessão ordinária da terça-feira 22, a vereadora usou a tribuna do plenário para denunciar a ameaça. Juntamente com a sua equipe jurídica, ela acionou o Ministério Público e protocolou um boletim de ocorrência. Ainda na sessão da Câmara, a vereadora declarou que mesmo em frente a tanta intolerância e tanta desumanidade, ela não irá se intimidar. Revide A Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, junto à Funarte, oferece cursos de iniciação teatral, de aprofundamento e pesquisa nas ações expressivas do ator e de oficinas complementares. As inscrições podem ser feitas pela internet até o dia 14 de março. As aulas terão início nesse mesmo dia, nos centros culturais. As oficinas complementares ocorrerão no decorrer do projeto, num total de oito, aos sábados, com início em maio. Serão destinadas aos alunos e à comunidade em geral, com a finalidade de enriquecer o processo de ensino e aprendizagem. O curso de aprofundamento e pesquisa nas ações expressivas do ator é destinado para pessoas com experiência anterior comprovada na arte teatral. Já o curso de iniciação teatral é destinado para jovens, a partir de 14 anos, e adultos, que possuem interesse em conhecer a arte teatral, mas não têm nenhum acesso ou convívio artístico. E a Paula Zuliani, editora da Revide, vai contar sobre as matérias da edição desta semana, que tem exclusivamente a versão digital. Paula, quais as novidades da edição? Oi, Bel, Murilo e ouvintes do nosso Revidecast. Nessa semana, a matéria de capa mostra como a recente popularidade do skate vem movimentando a economia local. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia é o tema da nossa entrevista. O professor Filipe Ziotti Narita, que é o nosso entrevistado da semana, enviou um áudio aqui para o podcast. Para entender o conflito na Ucrânia, eu destaco dois eixos. O primeiro deles é o cenário emergente, no pós-colapso do socialismo e o fim da Guerra Fria, sobretudo com o fim da União Soviética, em 1991. A Ucrânia é uma ex-república soviética, e no caso é uma ex-república que ficou fraturada entre as linhas de força da globalização, aquela ideia de economia de mercado, de democracia liberal, um discurso muito do Ocidente. E, do outro lado, a influência russa, exercendo ali pressão nas franjas do que era o antigo espaço soviético. A outra questão tem a ver com o avanço da OTAN, pelos antigos países socialistas, e mesmo sobre as antigas repúblicas soviéticas. Então, esse seria o enquadramento inicial. Essa edição tem ainda uma matéria sobre a tecnologia do PIX, que conquistou todo mundo pela praticidade e também pela segurança. Um perfil do responsável pela página Bigodine RP no Instagram, além das tradicionais dicas de cultura e gastronomia. Vale a pena conferir. Revide. E agora, o Paulo Apolinari, de todo o Portal Revide, vai nos contar quais foram os principais destaques desta semana. Oi, Bel, Murilo e ouvintes do Revidecast. Um caso muito falado nesta semana foi a morte de um engenheiro dentro de um condomínio residencial em Bonfim Paulista, distrito de Ribeirão Preto. Os detalhes desse caso estão lá no Portal Revide. E, tendo em vista a repercussão desse crime, nós ouvimos especialistas em segurança pública e profissionais que trabalham com a gestão de condomínios para trazer dicas de segurança aos moradores destes locais e à população em geral. Então, confere lá em www.revid.com.br para você ficar seguro e bem informado. Revide. E o professor Cleido Vasconcelos vai dar uma indicação de série ou filme para os nossos ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje falaremos sobre um filme que eu acho que é da Prime, vídeo, mas eu não tenho certeza absoluta, que se chama Kimmy. E a Kimmy é um sistema operacional que atende por comandos de voz, tipo a Alexa ou a Siri. E esse sistema fictício do filme, é um filme de suspense, ele... A gente... As pessoas fazem melhoria no sistema quando ela dá problema. Você é quem tem uma Alexa, sabe, né? Você pede uma coisa, ela não entende o que você falou. E uma equipe de pessoas, elas corrigem essas coisas que o sistema operacional não consegue reconhecer para que ele evolua. E uma dessas pessoas que trabalham nisso é uma moça, que ela tem agorafobia. Agorafobia? Que ela tem medo de sair na rua, ela fica em casa. E numa dessas gravações que ela escuta para melhorar o sistema, ela tem a impressão de que alguém cometeu um crime, que a Siri... A Siri, não, desculpa, a Kimmy, gravou, porque ela é também uma bolinha que fica lá nas casas das pessoas, e ela gravou, talvez, um assassinato. E essa moça começa a tentar desvendar. Parece Janela Indiscreta? Parece. É inspirado nela. Sim. É o estilo. Parece também um filme do Brian de Palma que se chama um blowout. Não sei. Olha que chique. Eu não sei como é que chama em português. É fino falar isso, né? Só lembrar do nome em inglês. Mas é verdade. O que aconteceu dessa vez? Então é aquele suspense que a pessoa está num lugar, ela não pode sair daquele lugar, e ela começa a tentar resolver, que nem o James Stewart em Janela Indiscreta, que ele estava com a perna quebrada, se não me engano. Se não me engano. Se não me lembro, não. Se não me engano. E daí ele fica olhando pela janela com um binóculo, com um telescópio, e fica vendo, e ele também vê um crime. E tenta resolver de lá ou não, né? Então é bem legal. Eu gostei. A direção é do Steven Sodenberg. que é um cara que faz um bom filme. Você pode achar que é um espetáculo, pode ser uma coisa inovadora, mas ele é um diretor tão bom que ele consegue fazer filmes, no mínimo, muito bem feitos, que você assiste. Você pode até falar, ah, legal o filme, não é uma maravilha, mas ele é legal de assistir. Então eu recomendo para quem quer alguma coisa, não que seja leve, no sentido de, ah, historinha bobinha, não é um sentido que cumpre o que promete, e depois talvez você nem ligue mais para ele. Vamos lá, hein? Bye! E agora vamos ouvir a indicação de livro da professora Eliana Palocci. Quando a Europa se encontra em um momento decisivo, com guerra estourando, com fronteiras sendo desafiadas, a leitura de José Saramago, com a sua maravilhosa obra A Jangada de Pedra, nos coloca de novo a uma profunda reflexão sobre essa Europa. Um iceberg profundo que se desloca, essa jangada de pedra, um livro que, através de metáforas brilhantes, como só Saramago consegue fazer, nos leva a refletir sobre os territórios, sobre as fronteiras e sobre os espaços. E, sobretudo, por essa jangada de pedra que nada mais é do que a Europa que se desloca, que se desgarra de toda a Terra. Revide E também vamos às dicas de cultura para o seu fim de semana. E eu vou dar uma dica de série de podcast. De série, eu vou falar de uma série que eu estou assistindo agora, que se chama Euphoria. ou Euphoria. Criada por Sam Lembison, a série retrata um grupo de adolescentes com seus relacionamentos conturbados, amizades e questões com drogas, sexo e identidade. A atriz Zendaya ganhou o prêmio M de Melhor Atriz em 2020 e interpreta Rui Benê, uma adolescente que é usuária de drogas e passa por várias experiências intensas. São duas temporadas de oito episódios. Vale muito a pena assistir, eu estou adorando. E um podcast que eu vou sugerir para quem gosta de política é o Malu Taonda, jornalista Malu Gaspar. Ela estreou como podcaster em versão solo em maio de 2021 com este episódio A Malu Taon. Antes, ela participava do fórum de Teresina junto com os outros jornalistas. Na primeira temporada do novo programa, ela entrevistou de Hamilton Mourão a Caetano Veloso, de Gilberto Kassab a hacker antirracista Nina da Hora que presta consultoria de segurança digital para o Tribunal Superior Eleitoral. A escolha dos entrevistados diz a jornalista leva em conta quem está fazendo diferença no debate político tendo ou não o cargo político. A nova temporada vai estrear agora em março e deve ir ainda mais fundo no descortinamento da política nacional. Acho que vale muito a pena ler, ela é muito boa jornalista e as entrevistas dela são bem diferenciadas. Um bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Quero agradecer aos ouvintes que nos acompanham toda semana e desejar um excelente fim de semana para todos. O Revidecast tem a edição do Rodrigo Leone e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube, SoundCloud, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Você ouviu Revidecast o podcast semanal da Revide. Oferecimento Ribeirão Shopping sempre muito mais. Informação de qualidade tem valor. Incentive o bom jornalismo.